Cada pessoa tem a sua fraqueza nutricional. Umas pessoas são viciadas em pizza, enquanto outras não resistem a um lanche, né? Lanche de hambúrguer e por aí vai. Outras pessoas ainda adoram uma coisa crocante, tipo amendoim, amêndoas e castanhas. A verdade é que boa parte das pessoas, talvez seja o seu caso, talvez não, não resiste a um doce. Se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo, fala se você tem vontade de doces à noite ou o dia inteiro, ou qualquer coisa assim. E isso é algo que a gente vê direto nas nossas alunas, quando a gente lança nossos programas, como o cardápio tanquinho, o desafio de 15 dias e mesmo o método molda, nosso programa premium de 8 semanas. A gente vê que as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de seguir o plano justamente por causa dos doces. Mas como que você faz para reduzir essa vontade de doces? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. E nesse canal maravilhoso a gente tem vídeos novos todas as semanas, com estratégias, táticas, receitas, informações científicas e muito mais para ajudar você a viver na melhor forma e ficar no controle do seu corpo. E o que a gente vai ver aqui é justamente o que o estudo científico avaliou para ajudar as pessoas a ficarem livres dessa vontade tão forte de doces. Antes de falar do estudo em si, deixa eu te lembrar que a gente já fez um vídeo aqui falando especificamente sobre vontade de carboidratos à noite. Existem alguns fatores que podem levar você a ter vontade de carboidrato, seja carboidrato doce ou salgado, geralmente doce também, à noite. E tem a ver até com algumas desregulações de alguns hormônios do seu corpo. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e também no cartão aqui em cima. Então assiste depois. Mas agora, vamos ver o que esse estudo interessante avaliou. O estudo que está aparecendo na sua tela agora, avaliou um parâmetro bem interessante, que foi a atividade cerebral, ou seja, como que se comportavam os neurônios no cérebro das pessoas, em três grupos diferentes, que comeram muito, médio ou pouco carboidrato. E o que eles viram, de maneira resumida, foi que as pessoas que comeram mais carboidrato tinham mais atividade nas áreas do cérebro ligadas ao vício, digamos assim. Então, é como se essas pessoas tivessem uma propensão maior a ficarem viciadas em doces. E isso quer dizer o seguinte, na verdade, que conforme a sua dieta vai tendo cada vez mais e mais carboidratos, maior quantidade deles na sua alimentação, maiores as chances de você ficar viciado ou viciada no sabor doce, sentir mais a vontade, sentir até uma abstinência quando você fica sem. Já esse outro estudo aqui, que está aparecendo na sua tela agora, fez uma coisa um pouco diferente. Ele pegou mais de mil pessoas que tinham um monitor contínuo de glicose, isso é, um aparelhinho que media os níveis de glicose no sangue, de açúcar no sangue, o tempo inteiro delas, e separou essas pessoas em três grupos. Um dos grupos comia um café da manhã alto em carboidratos, outro um café da manhã alto em gorduras e outro um café da manhã alto em proteínas. Então elas faziam uma dessas refeições, ficavam sem comer por três horas, e aí os pesquisadores iam ver como que acontecia a glicose no sangue delas, o açúcar sanguíneo de cada um, e o que acontecia na próxima refeição. E novamente, talvez para quem já está familiarizado com esse tipo de ciência, nenhuma surpresa aqui, o grupo que comeu mais carboidratos teve uma maior montanha russa de glicose, um pico que sobe e um monte de glicose depois cai rapidamente, e ficaram com mais fome. Tiveram a próxima refeição mais antes do que os outros, ficaram com mais vontade e mais fome antes, e comeram mais calorias, mais energia. Então, você comendo uma refeição muito alta em carboidratos logo pela manhã, que, ironicamente, é o que a maioria das pessoas está fazendo no mundo nesse momento, elas ficavam se predispondo para comer mais ao longo do dia. Então, com esses dois estudos, a gente tem um padrão mais ou menos claro emergindo, de que, justamente, você está comendo muitos carboidratos, ainda mais o tempo todo, você vai se predispor a ter cada vez mais vontade de comer, aquela vontade insaciável que te faz comer, como diz uma aluna nossa, como uma capivara raivosa. Mas, justamente, você consegue controlar isso em partes, mudando a quantidade de carboidratos da sua alimentação. Agora, é importante notar que nem todos os carboidratos são iguais, assim como nem todas as comidas baixas em carboidratos são iguais. Por exemplo, um morango é uma fruta, e basicamente toda a energia que ele tem lá dentro é na forma de carboidratos, mas é pouco açúcar e, na verdade, ele é uma forma não processada. É muito diferente de você comer, por exemplo, um pão feito com farinha de trigo. É uma coisa muito mais processada. Da mesma forma, quando a gente for falar de comidas baixas em carboidratos, a gente vai preferir, justamente, comidas que sejam menos processadas, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de você comer um bife, de verdade, em vez de comer, por exemplo, um hambúrguer de soja. Mesmo que tenha a proteína da soja e tudo mais, ela passou por um monte de processos para estar ali, e realmente não é o ideal para a sua saúde. A gente tem um outro vídeo sobre esse assunto, que é sobre a soja. Comenta aqui embaixo se você quiser saber sobre a soja, por que eu não como de jeito nenhum soja na minha alimentação. Mas a verdade é que as comidas não são todas iguais, e com duas alterações simples que você faz no seu estilo de vida, você consegue controlar mais essa vontade de doces. Então, as duas alterações são, como a gente mencionou, comer menos carboidratos, e também você conseguir comer mais comida de verdade, pouco processada. A gente tem um vídeo sobre comida de verdade, explicando o que é isso, exatamente, por que ela é benéfica para você. Por que comida de verdade, no geral, aumenta o seu metabolismo, tem mais fibras, tem mais proteínas, tem mais nutrientes, e vai te ajudar a ficar saciada, ou seja, emagrecer, mesmo sem ter que contar calorias. Mas agora, talvez, você esteja se perguntando, e tá bom, mas e nesse meio tempo, enquanto não acontecem essas mudanças, enquanto eu não fico sem vontade de doces, né? Como é que eu faço agora, que eu já entendi que eu tenho que comer menos carboidratos, mas eu ainda quero meu docinho. Se eu comer docinho, vai ser alto em carboidrato, e vai alimentar meu vice em doces. Como é que eu posso fazer? A solução, nesse caso, pode ser mais simples do que parece. Você não precisa só de força de vontade, você não precisa só se penitenciar e se restringir para sempre. Você pode, por exemplo, fazer receitas low carb de sucesso. Aqui nesse livro aqui, que a gente escreveu, que já foram mais de 5 mil unidades vendidas, a gente tem um monte de receitas low carb. Receitas salgadas, receitas doces, receitas de sopa, e muito, muito mais. Esse livro está sendo enviado para qualquer lugar do Brasil com frete grátis no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez no momento que você esteja assistindo também esteja. Clica no link aqui no primeiro da descrição e do primeiro comentário para verificar se você se elege ao frete grátis, se você tem esse direito. Mas o que eu quero dizer desse livro é justamente que tem receitas salgadas, doces, substitutas de pão, substitutas de refeições, substitutas de doces, substitutas até de drinks, justamente para você conseguir diminuir o teor de carboidratos da sua alimentação e assim se livrar do vício em doce. Como bônus, a gente tem mais de 40 receitas doces aqui. Então, você vai ter muitas e muitas opções para conseguir suprir a sua vontade de carboidratos sem que você tenha que comê-las. Você vai ter alternativas que vão te ajudar a adentrar nesse estilo de vida. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo também e aqui na descrição eu vou deixar o link também para você conhecer nossos outros livros, cursos e treinamentos. Qualquer que seja a sua necessidade, a gente vai ter um programa para você. Então, a gente tem um programa de montagem de cardápios e organização da rotina, a gente tem também um programa para ganho de massa muscular na dieta low carb e cetogênica também. A gente tem um programa que ensina você a fazer jejum, a gente tem um programa para vegetarianos. Conforme os anos foram passando, já faz mais de 8 anos que a gente criou aqui o Sr. Tanquinho, a gente foi criando programas para ajudar você a ficar no controle do seu corpo. Então, me conta aqui embaixo nos comentários qual que é a sua maior dificuldade. E claro, se você quiser adquirir algum dos nossos programas para acelerar os seus resultados e facilitar essa transição para um estilo de vida muito mais saudável e com menos vício e vontade de doces, vai ser um prazer ajudar você. Aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar pra caramba e também tem uma foto mini do Rony justamente para você se inscrever no canal e ativar o sino para receber novos vídeos gratuitos todas as semanas. Vai ser um prazer ajudar você nessa jornada. Já somos mais de 200 mil tanquinhos aqui no YouTube. Vem aqui, sejam para nós. Será um prazer te acompanhar. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho